Depois que esse filme chegou no catálogo da Netflix, a gente até teve uma onda de calor. Porque na trama nós acompanhamos a Claire, uma pessoa super dedicada ao seu trabalho. Ela quer impressionar o novo chefe dela e ela tá super focada na carreira dela e nos seus objetivos. Mas acaba que ela se apaixona pela esposa do chefe, o que poderia dar errado absolutamente tudo. E quanto mais essas duas ficam se pegando uma hora e outra, mais o chefe começa a desconfiar que tem algo de errado rolando entre ela e a esposa. E no final das contas, esse chefe acaba sendo morto. Quem matou esse cara? Todos os suspeitos estão nas costas da Claire, que tava ali tentando só conseguir o empreguinho dela, fazer as coisas direito no emprego, tadinha. Mas o que ela não imaginava é que a vida dela teria tanta reviravolta que no final do filme ela estaria com uma arma apontada pra cabeça dela. Mas assim, esse filme é bom? Não. É aquele filme de TV pra você dar a play ali, se você não estiver fazendo absolutamente nada, lavando uma louça, pintando uma unha, varrendo a casa. É esse tipo de filme. Porém, Cat Graham, que era a Bonnie de The Vampire Dards, é tão carismática que... Assim, eu me entretive com o filme. Não vou mentir pra vocês, não achei todo ruim quanto eu esperava. É novelão mexicano no final, é pessoas revelando o inimigo, é pessoas revelando o aliado, é tudo doideira. Mas se você gosta de um suspense com essa vibe novelesca, assista a Onda de Calor na Netflix, que você provavelmente vai se divertir aí durante uma hora e meia. É rapidinho o filme. Me contem aí nos comentários de assistir ou se pretendem assistir. Se vocês acharam tão ruim quanto eu, mais divertido, também coloca. Me segue com mais conteúdos de séries de filmes. E clica no coração se ainda não clicou. Beijo e tchau.